Um acidente deixou o trânsito complicado em pleno domingo na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Um caminhão tombou e bloqueou a pista no perímetro urbano da cidade. O acidente foi no entroncamento da BR-153 com a rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle e a carreta tombou, bloqueando todo o trânsito na pista. O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o hospital de base. Os veículos que seguiam pela rodovia Washington Luiz, no sentido capital, precisaram desviar. O trânsito ficou congestionado no trecho durante a tarde.